salve salve loucos por games vou fazer um vídeo diferente para vocês hoje aqui dessa vez galera eu vou mostrar para vocês uma nova forma que eu descobri como vocês despistar os policiais rápido então vamos lá para quem não sabe antes era muito difícil de você despistar policiais tem que correr monte pegar um aeronave um propulsor e com veículos terrestres é muito difícil despistar a polícia quando você estiver com cinco ou quatro estrelas de procurado então eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma um pouco fácil galera de vocês despistar então vamos lá bom então vamos aqui vou tirar essa arma aqui vamos aqui ativar os policiais para fazer o método para vocês uma estrela cara tem uma raiva quando alguém me atropela viu então galera é o seguinte você tem que ir para algum lugar tipo o a boate o cassino é qualquer um desse mata esse cara aqui para eu pegar uma caixinha e aí tá ali o evento de invasão alienígena nem quero saber desse evento mais mano não tá vendo item nenhum que eu não tenho então eu já até abusei nem faço mais esse evento então eu vou pegar uma pessoa aqui mano para me aproximar mais de um lugar fechado tá ligado o objetivo e aí no lugar fechado ali ali aqui tá aqui está o aboate então galera as polícia despistaram mas o objetivo não foi despistar agora o macete é agora beleza é agora que vai ser o macete o macete o macete de despistar então agora vamos vamos tirar esse propulsor aqui agora vamos ativar a polícia de novo aqui para eu fazer o macete e aí matar esse cara aqui para eu pegar a caixinha sempre eu gosto de pegar essa caixinha duas caixinhas vocês quiser pode matar esse cara que é 100% de certeza que vem caixa de componentes básico ou prêmio e já tô ativando duas estrelas de procurada se for para o cara despistar os policiais aqui correndo de carro mano é uma eternidade para vocês conseguirem isso três estrelas e esse macete aqui é justamente para vocês ter uma ideia como você despistar rápido mudar de arma aqui atropelo de novo que ódio mano é bom com essa arma aqui que nem dá tempo ele atropelar o cara nem dá tempo ele já morre né esse demolidor aqui essa arma é uma demolidora mano quero ouvir quatro estrelas presta a completar cinco estrelas aqui para vocês verem e aí e aí e aí e tomar é onde o carro foi parar cinco estrelas pronto agora o macete galera entrar em uma casa e entrar em uma casa fechada os policiais não tá entrando mais em casa fechada beleza quando vocês entra aí acontece que vocês eles despistam a polícia eu vou entrar aqui até o soldado vai despistar olha aí olha aí galera os policiais não entram vocês viram já despistou a polícia quem tá aqui meu gredinho aqui é o segurança do abuate os que tá lá fora apareceu um aqui dentro mas só foi um que tava aqui dentro mas o que já tá lá fora não vem quando você entra beleza e aí os que tá lá fora não entra você viu que eu tava com cinco estrelas e procurado e na mesma hora saiu então galera o macete é esse que eu descobri aqui então é espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e uma boa tarde domingo para todos vocês beijo Obrigado.